De volta pro futuro, viagem no tempo, vamos falar sobre isso? Vem comigo! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Márcio Araújo e hoje eu quero expandir o horizonte de vocês a respeito das viagens no tempo. É possível? Primeiro, antes de mais nada, deixa aquele like se você gosta do conteúdo aqui do canal. Se inscreve, ativa o sininho pra receber notificações quando novos vídeos vierem no ar. Tá legal? E vamos ao assunto. Viagem no tempo é um sonho da humanidade, uma teoria que se fala muito, mas realmente ela é possível. Bom, existem civilizações que realizam a viagem no tempo, conseguem ir até o passado. Elas conseguem ir até o futuro? Não. O futuro é acessado por alguns paranormais, espíritos ou encarnados. Mas eles veem o futuro? Não. Eles veem as possibilidades de futuro e essas possibilidades podem se concretizar ou não dependendo do como caminhar aquela pessoa. Então se você vai numa cartomante, ela te lê o futuro, ela tá lendo a possibilidade. Vai acontecer? Depende. Se você seguir no caminho do jeitinho que está seguindo, aquela possibilidade é mais plausível. Se por algum acaso, bastar saber dessa possibilidade, já te muda o futuro, e isso pode acontecer, vai ser totalmente diferente. Outra linha. Então existem linhas de futuro possíveis que vão se materializando conforme o caminhar da pessoa. Então, é possível viajar para o futuro? Não. Mesmo porque não é possível viajar para algo que não existe. Certo? Mas a tecnologia permite a viagem ao passado. Mas peraí, se eu viajo para o passado, eu não tô vindo do futuro desse passado? É, deu a mão na cabeça, né? Eu sei. Vai dar a mão na cabeça de muita gente. Mas os fatos são esses. É possível viajar ao passado. Correto? De que forma existem civilizações, como eu falei, que já dispõem dessa tecnologia, conforme a gente vê nos filmes, que viajam ao passado. Porém, a humanidade, mesmo a desencarnada, não detém dessa tecnologia. Correto? Então, como é que eles conseguem ver o passado? Tá? É possível ver o passado sem interação. A interação seria com essa outra tecnologia que não dispõe a humanidade até então. Certo? Como isso é possível? De duas formas. A primeira, e mais difícil, você teria que captar a luz que foi emitida no momento que o fato ocorreu. Por exemplo, quando a gente olha pra uma estrela no céu, à noite, a gente não está vendo a estrela no momento exato. A gente está vendo a luz dela, que foi emitida a... vamos supor, a estrela está a dois anos-luz daqui. E vamos supor que ela explodiu. Dali a dois anos é que a gente, olhando pro céu, vai ver a explosão dela. Entendeu? Então, a gente está vendo o quê? O passado dela. A gente não está vendo o futuro. Correto? Levando isso pra uma escala mais profunda. Hoje nós estamos no ano de 2021. Se eu pegar uma nave interplanetária e conseguir andar 2021 anos pra frente do planeta Terra, possivelmente eu vou conseguir olhar, na hora que eu voltar meus olhos pra Terra, vou conseguir olhar o que estava acontecendo na Terra 2021 anos atrás. Entenderam? Então, com esse tipo de tecnologia, é possível captar essa luz e ver o momento histórico. Isso é uma coisa. É difícil? É difícil, dispendioso. Nem todo mundo tem tecnologia pra isso, tá? Qual é a outra forma, é a mais fácil de se ver o passado? Os espíritos, principalmente os guardiões da humanidade, que a gente tem notícia, eles dispõem de um equipamento que é acoplado na cabeça de um espírito, e outros podem visualizar através de uma tela, as lembranças que esse espírito tem, tá? Então, ele começa a, vamos supor, um espírito que viveu na época que Jesus estava aqui. Ele tem aquelas lembranças. Então, ele coloca esse capacete na cabeça, né, esse dispositivo, e começa a acessar todas essas lembranças dele, com riqueza de detalhes. Detalhes, às vezes, que ele mesmo não se lembra, mas que ficaram gravados no subconsciente dele. Entendeu? E, às vezes, conseguimos até perceber coisas que ele mesmo não parou pra olhar. Não é bem como se fosse uma televisão, que eu estivesse vendo a visão dele. Tá vendo toda a percepção em volta. É bem mais profundo. Isso é uma modalidade, e pode ser acompanhado por uma tela. Ou, ainda, é possível que se crie como se fosse um ambiente tridimensional, com as lembranças desse ser, e outro, com outro capacete, fica imerso naquelas lembranças. Então, ele vai viver aquele momento. Mesmo que ele nunca esteve lá, ele vai se colocar imerso, através de uma realidade virtual, né, seria quase, que ele estaria dentro das memórias daquele ser, e vendo tudo acontecer, sentindo tudo que estava acontecendo naquele momento. Entendeu? Então, essa é uma viagem um pouco mais profunda, e, algumas vezes, perigosa. Porque existem momentos críticos, né? Vamos supor que você pega um espírito que viveu a Segunda Guerra, no meio de uma batalha muito sangrenta. e vamos fazer a imersão nas memórias desse espírito. Você vai emergir lá? Você não vai morrer, você não vai sofrer aquilo, mas você vai estar lá no meio daquilo e vendo tudo acontecer. Então, para alguns, pode ser um pouco traumático. Existem até relatos em alguns livros que a gente vê essa tecnologia sendo usada, e o espírito, depois que teve essa imersão, precisa de um tempo para digerir aquilo lá. Não é fácil, não. Então, minha gente, as duas formas possíveis de viagem no tempo para nós, aqui na Terra, são essas, por hora, tá? Ah, no futuro a humanidade vai desenvolver uma tecnologia que faça com que a gente viaje no tempo? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Há previsão de que sim. Se ela vai se concretizar ou não, vai depender do nosso futuro. como a humanidade. Essa tecnologia de ver a tela, o passado que aconteceu, vai chegar aqui para a realidade tridimensional? Possivelmente sim. Mas com uma tecnologia um pouco diferente, que o pessoal chama, até é falado em alguns lugares, uma tecnologia que se chama CronoStar, se não me engano. Depois, se eu estiver errado, eu vou colocar aqui para vocês como é que se chamava essa tecnologia. Que estão desenvolvendo e que diz que seria como uma televisão que captaria as ondas e a gente poderia ver o que estava acontecendo em um determinado momento da história. mas, por enquanto, isso aí é mais boato do que verídico. Vamos ver se realmente essa tecnologia vai surgir. Tá legal? Sobre viagem no tempo, o que eu tinha para falar para vocês? É isso. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do canal ou então no nosso e-mail do marcio.duvidas.gmail.com Tá legal? Não deu like ainda? Deixa o like para a gente saber se está agradando. Se não agradou, deixa o dislike. Não tem problema. Tá? Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificações dos novos vídeos. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima.